Oi, crianças, tudo bem? Vamos fazer novas atividades? Hoje nós vamos para a página 18, 1 e 8. Observe a imagem e acompanhe a leitura da quadrinha. Olha a imagem que eu vou ler para vocês. Aqui está escrito. Alface e cenoura, pimpino e tomate, banana e laranja, limão e abacate. Comendo todo dia, bem saudável eu vou ser. Para correr, saltar, pular, brincar e muito aprender. Foi o que eu falei para vocês. Nós precisamos de alimentos saudáveis para que tenhamos energia. Não é isso? Agora destaque as imagens do material de apoio e crie um prato saudável. O que é preciso fazer para ser saudável? Já sabe a resposta? Em uma folha avulsa, participe da produção de um texto coletivo. O que nós vamos fazer? Vocês vão pegar lá no material de apoio e fazer o prato de vocês, bem saudável. E com a ajuda de um responsável, vocês montam um texto escrevendo. Olha, é importante essa alimentação para o meu crescimento. Faça um texto pequenininho, não precisa nada muito grande. Tá? Vamos para a próxima página. Página 19. Que alimento é esse? Você sabe de onde ele vem? Veja as imagens. Nós temos uma vaquinha. Aqui eles estão colhendo o leite dela. E aqui está sendo transportado, tá vendo? Até ele chegar no mercado para a gente. Então tem todo esse processo. Como era a produção desse alimento no passado? Numere a cena. Como que acontecia no passado? Vejam aqui, ó. No passado, aqui se vocês olharem, as cenas não estão corretinhas. Então eu acredito que a primeira cena seja tirar o leite da vaca, né? Transportar e depois vendê-lo, tá? Mas vocês que vão colocar os números certinhos. A Pruna vai falar, não. Que está muito fácil, tá bom? Aqui está. Com o tempo, o que mudou na produção do leite? Quem trabalha para que você e as outras pessoas possam tomar leite? O que será que mudou? Hoje em dia tem vários tipos de marcas, tem vários tipos de qualidades de leite. Então tem várias coisas que mudaram na produção do leite, tá? Vamos para a página 20. Na página 20, nós temos aqui, ó. Como eu falei para vocês, o leite está vendendo em mercados, paderias e pode vir em sacos e caixas ou garrafas. Aqui eu tenho três tipos de modelos de leite. Estão vendo? Três tipos. Você sabe dizer a quantidade de leite em cada uma das embalagens? Por mais que elas sejam diferentes, a quantidade é a mesma, de um litro, tá? Como descobriu isso? Conte aos colegas e à professora. Procure em revistas, jornais e folhetos produtos que são comprados em litros. E faça uma lista com o nome deles. Como que a gente descobriu? Muito fácil, que eu falei para vocês. Eles só vêm em diferentes embalagens, tá? Caixinha, saquinho ou garrafinha. Mas são sempre a mesma quantidade. Vocês vão lá procurar e colar aqui, tá? Super fácil, né? Agora nós vamos para a página 21. Quantos copos é preciso para encher um litro? Eu tinha pedido para vocês separarem diferentes copos de 200, 500, né? E vocês vão fazer em casa essas experiências. Se eu pegar dois copos de 500 ml, ele vai dar um litro, né? Se eu pegar dois de 250, vai dar meio litro. Então, teriam que ser quatro. Vocês vão fazer esses questionamentos e ir desenhando aqui, tá? Se toda sala decidir tomar um copo de um litro de água, quantos copos serão ao todo? Desenhe um copo para cada um. O que nós vamos fazer? Nós não estamos em uma sala de aula. Nós vamos fazer com as pessoas que moram com a gente hoje. Peguem, contem quantas pessoas e quanto que vai ser necessário, tá? Agrupe os copos e desculpa quantos litros de água serão necessários e desenhe. Depois que vocês fizerem, façam o agrupamento e desenhem aqui também, tá? Como que a gente não sabe, cada um tem uma quantidade diferente em casa, é mais fácil que vocês façam alguns familiares para vocês conseguirem descobrir as respostas corretas. Na página 23, aqui nós temos o que as crianças podem fazer na cidade e no campo. Observem cada imagem e marque o que as crianças podem fazer diferente. Então, nós vamos olhar aqui, ó. Na primeira imagem, tem aqui a cidade e tem o campo. O que vocês conseguem ver de diferente? Vou marcar um X. O que dá para ser diferente? De todas essas imagens, vocês vão ver o que dá para fazer de diferente, tá? O que você faz no lugar onde mora? O que você costuma fazer onde você mora? Todas as crianças que vivem na cidade moram em prédios? Não. Algumas moram em casas também, né? Em diferentes lugares. Todas as crianças que vivem no campo vão para a escola de bicicleta? Será? Acho que não. Porque até no campo as pessoas também têm carro, têm meios de transporte, têm ônibus, né? Então, nós moramos em diferentes lugares, mas as pessoas também, elas têm os acessos às mesmas coisas que a gente também. Não é muito diferente. Acredito que a qualidade de vida delas pode ser melhor que a nossa, né? Devido a nós vivermos num local que a gente convive com muita poluição. Muitos carros nas ruas. Então, para eles que moram no campo, o ar é mais limpo. E eu acredito que essa é uma grande vantagem de quem mora lá. Vocês concordam? Então, agora nós vamos parar por aqui, que essa é a nossa última aula. E eu volto depois com novas aulas. Muito obrigada. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.